Mas isso demonstra um suposto plano de ter todo mundo na mão, tentar arranjar coisas para poder chantagear ou jogar contra para qualquer coisa e aquela coisa que aconteceu no PT, daquela acusação deles estarem fazendo um plano para se perpetuar no poder também não é diferente da direita também, os caras se pudessem também ter qualquer coisa na mão para continuar no poder e a fazer, né? É, e na época do governo do Dilma ainda, não era deputado, não tinha mandato, a Dilma mandou o Cardoso fazer um dossiê sobre mim, eu tinha 19 anos de idade, um bagulho bizarro, ridículo, assim, no Brasil você usa uma estrutura que deveria ser uma estrutura de Estado para captar inteligência sobre facção criminosa, para captar inteligência sobre países que podem declarar guerra contra a gente num futuro próximo, para perseguir adversário político, então assim, é uma rapongagem institucionalizada que a gente tem, que vem governo, vai governo, você fica utilizando a estrutura do governo federal para fazer torcer contra adversário político, né? É um negócio assim, é bizarro que tem um negócio desses aqui e, enfim, é o que a gente costuma falar, né? Em qualquer país sério, daria cadeia, né? Os responsáveis estariam presos e aqui é mais um dia de Brasil. Nixon, né? Lembra do Nixon, Watergate, quando tem espionagem, quando qualquer tipo, é uma coisa muito grave, né? Sim, não, eu costumo falar, Portugal, não sei se foi final do ano passado, acho que foi final do ano passado, caiu todo mundo, caiu o governo inteiro porque... Por conta disso? Tem uma suspeita, não, não foi de espionagem, mas suspeita de que o primeiro-ministro vendeu uma licença ambiental. Então, tipo assim, caiu o governo inteiro, caíram todos os parlamentares, porque quando você não tem maioria no parlamentarismo, todo mundo perde o mandato, mesmo quem é de oposição, por causa do esquema de venda de licença, porque aqui no Brasil, mano, o Lula foi lá e pressionou para a Vale nomear o Mantega de presidente e tá tudo bem, e a Globo explica, veja por que isso é bom para a empresa, porque vai limpar a imagem dela depois das tragédias, é importante ter alguém do governo federal na empresa, tipo assim, aqui ainda tem imprensa, grande imprensa falando que é bom. Outra coisa que você falou foi sobre a pichação na casa da Amanda, tudo o que aconteceu, a última vez que, não sei se o Arthur esteve aqui, quando teve aquela agressão ao pessoal da universidade, você estava, né, e eu falei para ele uma coisa que não era muito difícil de adivinhar, né, que essa violência escalar, como aconteceu semana passada, o retrasada, do pessoal ser atacado, o pessoal que estava colhendo assinaturas, tentativa de homicídio mesmo com faca e soco inglês, ou seja... Lembra que falamos que era régua, que era fresco, então toma. Exatamente, a gente saiu de... É uma escalada de violência, né? A pessoa não tá entendendo que a violência que acontece no Twitter, nas redes sociais, ela vai e tá escalando para a vida real, e o pessoal não tá entendendo que se a gente não começa a cuidar desse negócio e tratar isso como sendo sério, e eu vendo pessoas ainda tratando isso como se... Não, os caras estão exagerando, eles armaram a parada. O que você tem para falar sobre isso? Essa violência aqui, ao que tá aparecendo, vai aumentar muito agora com as eleições, e imagina a próxima eleição de presidente, pô, os ânimos do... A galera tá indo com faca e soco inglês, e não era uma manifestação, era um pessoal de... Explica o que que era o lance. Eles estavam fazendo o quê? Vamos lá. É comigo ou com o Kim? Com você e com o Kim. Eu vou falar do que tava acontecendo e depois o Kim completa nesse lance da violência, né? Que dá pra falar o negócio do Beto, enfim. O que acontece é que a gente entrou numa empreitada, né? Mais especificamente eu e o Renan, nessa loucura da gente querer criar um partido. Porque o MBL não é um partido. O MBL não é um partido. O MBL é um movimento, né? Inclusive, é um dos poucos movimentos do Brasil que tem personalidade jurídica, nós temos o CNPJ, né? Você fala... A gente ouve tanto falar a esquerda, não, porque o MST não tem isso. Eu posso vir aqui e falar, o MST é uma organização criminosa. Eles não podem nem me processar, eles não têm nem CNPJ, né? Inclusive, o MBL é um dos únicos movimentos do Brasil que abriu as suas contas. Quem é que financia o MBL? Tá tudo aberto, a justiça já olhou, todo mundo já olhou e carimbo de honestidade. Tá tudo certo aqui. Só que a gente precisa o tempo todo ficar se ajoelhando a cacique partidário pra tudo que a gente vai fazer. Ah, queremos disputar uma eleição lá no Rio Grande do Norte. Tem que bater na porta de alguém lá e falar, meu, por favor, você pode... É tudo difícil, cara, é tudo... Então, passou da hora da gente ter um partido. O problema é que o sistema é feito pra que não se concentra. Porque, por exemplo, você tava concorrendo por qual partido? Eu ia... Então, a gente tava negociando ainda, mas eu tava no Podemos. Na época. O que já era... No União Brasil. E o Kim? No União Brasil. O Guto União. Então, assim, a gente não é vinculado a um partido. A gente negocia e vê... O Kim tá no União desde sempre. Desde o DEM. Desde o DEM. Eu não. Eu mudei de partido várias vezes. Eu entrei no DEM, fui expulso do DEM, entrei no Patriota, depois saí do Patriota, entrei no Podemos, saí do Podemos. Então, assim, a nossa vida é cada um vai... Tendo partido não teria esse problema. Tendo partido não teria esse problema. Outra coisa, se a gente tivesse partido, essa aqui já seria deputada estadual. Por quê? Porque os nossos votos ficaram pra outras pessoas. Poxa. Infelizmente. Tiveram vários deputados que tiveram menos votos que eu e são deputados. E entraram por causa do coeficiente. Entraram por causa do coeficiente. Então, a gente falou, vamos fazer o nosso partido, que é a missão. E é muito difícil, cara. É muito difícil porque são 550 mil assinaturas em dois anos. Então, a gente fez todo o planejamento antes. Quando começou? A gente começou aproximadamente três meses. Mas a gente começou o planejamento há mais de um ano. Fizemos testes, entendemos o método. Cara, foi um trabalho assim. Até o TSE elogiou o nosso trabalho. O TSE pegou e falou assim, olha, o que vocês fizeram, a gente nunca viu ninguém fazer. E a gente saiu coletando assinatura. Inclusive, a gente paga o coletor. O nosso método é assim, você não pode comprar assinatura. Não posso dizer assim, assina aqui que eu te pago, sei lá, te dou 10 reais. Você não pode fazer isso. Você pode pagar o coletor. Então, eu dou o emprego para um cara trabalhar de coletor. Ele coleta assinatura de outras pessoas e eu pago para ele 2,50 reais, onde ele quiser. Desde que a pessoa tenha o título eleitoral e faça a assinatura certinho, a gente paga 2,50 reais, o que dá 25 reais a cada 10 assinaturas. Então, tem gente ganhando grana com isso. E por que o nome é missão? Aí, depois, mais provavelmente a gente fala, mas assim... Mas o pessoal já está zoando, né? Por quê? Missão, apanhar. Ah, tudo bem, que seja essa. Que seja essa. Se ninguém apanhar pelo Brasil... É o lance da missão. Mas antes do nome, vamos voltar no da violência. O que aconteceu? A gente tem visto essa escalada. E aí, dois voluntários nossos estavam na Paulista no domingo, numa barraca em frente o MASP. Que pode fazer isso. Pode, claro. O TSE, inclusive, isso foi um atentado direto à democracia. Porque é uma coleta de assinaturas de um partido autorizado pelo TSE. É um processo totalmente... É um processo totalmente democrático. Não tem nada mais democrático do que isso. Os caras foram, literalmente, cometer uma tentativa de assassinato ali. O cara chegou com uma faca, chegou para o rapaz e falou assim, ô meu, deixa eu assinar uma ficha aí. O cara pegou a ficha, vocês são tudo fascista. O cara aí, meu, calma aí, calma aí, calma aí. O caramba, o cara já foi para cima com a faca, com o soco em inglês. Eram quatro pessoas. Aí um dos militantes lá conseguiu segurar dois caras. Chamaram a polícia. A polícia chegou rapidamente e prenderam os caras em flagrante. Então, essa escalada de violência tem acontecido. A gente tem visto... A gente veio aqui, justamente, com os inimigos públicos para mostrar a tentativa de homicídio também ao Bétega, que teve dentro de uma universidade federal. Não é por isso, é régua, é tudo mentira, não sei o que lá. Então, está aí, está mais do que provado. Mas ele está naquele e agora tem prova. Exatamente. Então, assim, é uma coisa, cara, que a gente fala assim... E vai dar em alguma coisa isso, né? O quê? Com certeza. Os caras foram presos, cara. Ah, tá. Não pode ficar. Não, eles foram presos. Porque senão a coisa escala. Se a galera acha que pode fazer isso... Sim, eles estão respondendo por tentativa de homicídio e associação criminosa, cara. É gravíssimo. Vamos lembrar também que teve aquele negócio dos caras entrarem na festa de aniversário de um cara que... Um matou o outro, você está falando? Não, que matou o cara que era do PT e... Não, não, é um matou o outro. Isso é no Sul, se não me engano. Foi em Santa Catarina. Esses absurdos, cara. O cara matar por causa de política, por causa de paixão. Não, eu acho que a gente é o grupo de direita, né? Qual é a pauta de centro-esquerda que a gente defende, né? Qual é a bandeira de centro-esquerda que a gente defende na economia, na segurança? Fala uma pauta que a gente defende de centro-esquerda. Então, é um discurso politiqueiro de um sujeito que não tem a menor noção do que está falando, né? Porque eu denuncio que o Bolsonaro botou um petista na Procuradoria Geral da República que acabou com a Lava Jato e que é amigo pessoal do Dirceu. Eu sou um cara de centro-esquerda. Porque eu falo que um dos ministros indicados pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal foi o responsável por devolver os direitos políticos do Lula. Eu sou um cara de centro-esquerda. Então, assim, é um negócio que não tem o menor cabimento. E fascista é basicamente qualquer um que discorde da esquerda, né? Então, é o tipo de rótulo que a gente tem que lidar. Agora, é preocupante mesmo essa escalada de violência. Até na minha última eleição, em 2022, foi a primeira vez que eu, num evento, pedi a Amanda e o Arthur, devem se lembrar, a escolta policial, né? Porque a ameaça de morte a gente recebe direto, a ameaça de agressão a gente recebe direto. Mas, dessa vez, o cara chegou e falou, não, tal dia, tal horário, em tal lugar, e eu estaria lá, em tal dia, tal horário, em tal lugar, eu vou matar o Kim, né? E aí eu falei, é, bom, aí eu acho que não é uma ameaça vazia, né? Eu, foi a primeira vez que tive que pedir escolta, foi a polícia militar, escolta o evento, foi lá junto comigo, acompanhou todo o evento, deu tudo certo. Mas, enfim, eu que, até uma coisa que os colegas de MBL falam, pô, Kim, você tem o discurso de abrir mão de privilégio e tal, mas acho que, não só colegas de MBL, minha mãe fala também, né? Acho que segurança é um pouco demais, né? Acho que segurança você podia, de fato, usar, porque não é privilégio, é que você é visado e você vai usar segurança. Agora, eu sou reticente à ideia, porque, assim, eu acho que, de fato, uma vez, numa campanha para a prefeitura, de fato, não vai dar para andar sem escolta, porque eu estou defendendo declarar guerra ao PCC, eu estou defendendo criar um centro de inteligência com câmera de reconhecimento facial para pegar traficante, para pegar... O Equador mataram um cara, aqui para o interior acontece... É que a gente não chega aqui, mas tem muito assassinato, né? Sim, pra caramba. Antes da eleição. Eu acho que, é, eu acho que para a prefeitura é uma coisa meio que inevitável, assim, mas eu quero evitar o máximo possível, porque, assim, não é legal você andar... Contratam o Mike Baguncinha e o Pabllo Marçal, cara. É, não, o Pabllo Marçal é bom, porque o cara vem me matar e ele convence o cara a se matar. Exato. Pegou o código? É. E o Mike Baguncinha é o cara. Pegou a visão? É. E vende o curso. Não, não, então o cara vai lá me dar um tiro e eu falo, não, projétil, você não tá aí, você vai sair. Mas o que você acha desse pessoal que faz piada ou minimiza realmente essa violência quando é de um inimigo político? Porque eu já percebi que tem uma... Não, o cara não tá vendo o que ele tá fazendo, porque ele não vê que aquilo vai se voltar contra ele. que se virar uma comemoração de, ah, o cara da esquerda começou a apanhar, eu sou de direita, vou comemorar, o cara da direita começou a apanhar, eu sou de esquerda, vou comemorar. É uma guerra. O cara sofreu uma tentativa. É aí, meu irmão, vamos partir pra gente de fato. É guerra civil. É aí, acabou. É aí, é aí. Mas o que eu percebo... Um vai matar o outro, entendeu? Os caras não tão vendo a dimensão disso. O que eu percebo é o seguinte, o Guto não pode estar aqui pra falar sobre isso, mas eu percebo assim, que a ideia é desumanizar o inimigo, ou seja, ele é preto, mas é de direita, então não merece respeito. Ela é mulher, mas ela é mulher de direita, ou é mulher de alguma coisa que eu não concordo, então ele desumaniza uma pessoa, e aí ele pode ser machista, pode ser racista, pode ser o que for, pode ser xenófobo, como esses ataques que estão acontecendo agora a judeus, né, que a gente tá voltando, a fala do genuíno é grave pra caramba, também você pode comentar sobre isso, de parem de comprar em lojas de judeus, né, uma coisa que remete à época da Alemanha, cara, então a gente tá voltando, tá tendo uma desculpa pra despejar o ódio simplesmente porque a outra pessoa pensa diferente e acham que isso tá dentro do espectro, não, não, não são humanos, são pessoas que devem ser mortas ou devem ficar sem trabalho, sem emprego, sem nada, e aí, a gente vai pra onde? É, eu acho que nisso, cara, o politicamente correto é exatamente isso, assim, em vez de debater a ideia, em vez de debater a política pública, eu me lembro, por exemplo, o Eduardo Leite deu uma entrevista falando que era a favor de escola cívico-militar, e aí o Jean Wyllys falou, cara, você é um homofóbico, tipo, falou que é um, usou um termo pejorativo lá pra, enfim, é, você discutia ou então, ah, você é contra a cota, então você é racista, então em vez de debater a política pública na ideia, em vez de você rebater, não, você tá errado por causa de XYZ porque deu resultado aqui, porque de fato chegou no seu objetivo, não, eu anulo a outra pessoa, por quê? Eu não vou debater com racista, eu não vou debater com homofóbico, eu não vou debater com machista, esse sujeito simplesmente tem que ser cancelado, tem que ser anulado no debate público, tem que ser criminalizado, então é o que você colocou, eu desumanizo a pessoa, eu descaracterizo o que ela acredita, eu deslegitimo tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que ela defende, porque eu não consigo rebater, ou eu não quero rebater, no mérito, a ideia que aquela pessoa tá falando, então eu vou destruir a imagem daquela pessoa, porque é o meio que eu tenho pra destruir o meu adversário político, então eu acho que é exatamente isso que você tá colocando, ah, você é um negro de direita, automaticamente é um capitão do mato, automaticamente eu posso ser racista contra ele, né, ah, eu sou defensor de minoria, ah, mas se a minoria são os judeus, a maior parte dos judeus são brancos, héteros, ricos, então eu posso destilar meu ódio contra eles e pregar que tenha boicote, inclusive ingressei, né, o homem pode cuspir numa mulher e falar que ela é fascista. Exatamente, é o caso do Zé de Abreu, né, que fala, pode cuspir numa mulher, pode ser escroto, machista e cometer um crime, porque ele é de esquerda, então tá permitido, né. Tábata, eu acho que ele falou que tava certo, se batesse na tábata também, não era? Também, é isso, ele deu no RT. Deu RT no cara que falou que a tábata tinha que apanhar mesmo, então assim, é exatamente assim, o que a gente chama de ódio do bem, né, o negócio permitido, né, determinadas pessoas têm o direito de ser racista, têm o direito de ser homofóbica porque são de esquerda, né, então esse é um negócio complicado e é o que eu coloquei pra você, se a gente começar, eu não vou comemorar ninguém de esquerda apanhando, ninguém de esquerda sofrendo ameaça de morte, ninguém de esquerda sofrendo atentado, porque, meu amigo, isso é barbárie, né, eu posso discordar do cara, não quero que ele morra, eu quero que a minha ideia prevaleça sobre a dele e é isso, não quero colocar uma arma na cabeça dele, se a gente partir pra isso, meu amigo, ninguém tá salvo, né, a vida de todo mundo tá ameaçada, né, se a gente partir pra barbárie, se a gente partir pro vale tudo, aí, meu amigo, acabou, né, a política vem justamente substituir a guerra, a gente quer voltar pra guerra, pra lei do mais forte, pô, eu principalmente tô lascado, com o chassi de borboleta, nem sei, não vou aguentar ninguém. Se tomasse aquele sopapo do Ciro que o Arthur tomou. É, não, eu tinha desmontado ali no tabef do Ciro aí, o Arthur ainda é um anãozinho marombado.